Aê, esquece a concorrência, foca nem me canobie, se foca Na movimentação, ela gosta de tirar a roupa e de jogar o bundão pra mim Faz aquela posição e jogar a porrada a poupa em cima de mim É um absurdo quando ela joga esse bundão, fala aí pra caca É um absurdo quando ela joga esse bundão É só novinha gostar de jogar o bumbum Joga a porrada a bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Cabelinho branquinho, bigodinho, tendo fila, paceta pra mim Tô off pra lovezinho, vou te botar tudo É só novinha gostar de jogar o bumbum Joga a porrada a bunda no chão, bunda no chão Joga a porrada a bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Na movimentação, ela gosta de tirar a roupa e de jogar o bundão pra mim Faz aquela posição e joga a porra da porra em cima de mim É homem surdo quando ela joga esse botão Essa novinha gosta de jogar o bubu Joga a porra da bunda no chão, bunda no chão Joga a porra da bunda no chão, bunda no chão Joga a porra da bunda no chão, bunda no chão Joga a porra da bunda no chão, bunda no chão Joga a porra da bunda no chão, 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 chão Cabelinho branquinho, bigodinho, tendo fila pra sentar pra mim Tô off pra lovezinho, vou te botar tu Essa novinha gosta de jogar o bubu Joga a porra da bunda no chão, bunda no chão Joga a porra da bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Tchau, tchau, tchau